Olha pra mim! Tá bom, tira uma mão! Vamos lá, vamos lá! Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Entre el caballero del teléfono y la jauría de perros peleando, el momento místico de la despedida del sol. Amém. Y el caballero... Cállate. Amém. 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 O que acontece? O que acontece é que... Não, mas dê-me uma voltada ao dia que chega na casa. Viejo cão... . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL